Na época que eu trabalhava em Valência, já peguei caso, bicho, do cara consumir 200 mil reais de energia por mês roubando a coelba, bicho. O cara ter criação de camarão, de produzir toneladas por mês. Meu Deus, tipo, motor, bomba, porra toda, um transformador do tamanho desse lugar aqui, meu irmão. Tudo no gato, não é isso ou não? O cara roubando da rede de alta tensão. Você disse, rapaz, esse aqui botou o pocano, não é isso? Tá, mas eu falo assim, o Bitcoin não é investimento, ele é só uma reserva, ele é só o que você já tem. Isso. Eu preciso continuar, Eu preciso continuar tendo rendimentos, de ter ganhos. E às vezes eu vou estar atrelado a uma raiz aqui. A gente vive um regime de juros negativo. Os governos, inclusive, você já ouviu falar em quantitativism? Não. Os governos, eles compram ativos de maneira, eles imprimem trilhões de dólares pra comprar ativos pra impedir que exista investimento desde 2008. Os governos tabelam os juros ou não? Sim. Eles vão tabelar os juros acima ou abaixo do nível de impressão de moeda deles. O governo brasileiro tem interesse que o real valha mais ou menos? Teoricamente, tinha que ser valer mais. Ele é poupador em real ou devedor em real? O Estado brasileiro é devedor ou é poupador de real? Ele tem que pagar o salário do servidor? Ele tem que pagar o título público? Sim ou não? Sim. É só pra caralho. Então, ele é um devedor ou é poupador em real? É pra caralho. Então, o interesse pessoal dele é que o real valha mais ou menos? Menos. Se o cara que controla o negócio só quer desvalorizar a moeda, quem é um otário que vai poupar nisso, né? Hein? Pô, que pra quê, né, mano? O quê? Se for se ferrar. Pois é. Vem cá, numa democracia, vai ter austeridade? Eles vão dizer amanhã, não, acabou o INSS. A gente vai pra cortar a bolsa da família. Não acabou o SUS. Você vai dizer isso publicamente? Ou vai aumentar o gasto? Qual o custo desse cara pra imprimir mais dinheiro? Nenhum. Quanto mais as pessoas ficarem miseráveis, ele vai parar de imprimir moeda? Parou de imprimir moeda aonde? No Sri Lanka? No Turquia? No Líbano? Parou de imprimir moeda no Zimbábue? Parou de imprimir moeda na Argentina? Parou de imprimir moeda na Venezuela? Parou de imprimir moeda quando a porra desvalorizou? Aqui com o Sarney, não sei o que lá? Parou de imprimir moeda? Hein? Só parou aqui no Brasil quando teve o choque graças à cola Itamar. Quem fez o plano no real não foi o Fernando Henrique, foi Itamar, né? O Collor criou uma deflação absurda com o negócio do tabela. Não existiria plano real sem o Collor, não é isso? Ele criou uma coisa absurda, criminosa, mas que criou a deflação e tal, um choque absurdo, que foi possível naquele momento ter três coisas, não é isso? Primeiro eles fizeram um esquema de dolarização, porque tinha reserva, porque senão não seria possível. E depois quando acabou a dolarização em 98, eles passaram a fazer o tripé, não é isso? O tripé econômico, que era o superávit sistemático, não é isso? Superávit. Equilíbrio fiscal, não é isso? Não tinha equilíbrio fiscal, não é isso? E os compromissos de lei de responsabilidade. Tem lei de responsabilidade hoje no Brasil? Nenhuma. Não é nem motivo mais de impeachment. Tem superávit? Não. Tem responsabilidade fiscal com calabouço fiscal? Acabou o plano real. O PT foi contra o plano real no início e acabou com o plano real no fim. Vai aumentar ou vai diminuir a emissão de reais? Vai aumentar. Pois é. Vai aumentar ou diminuir o valor dos imóveis, com cada vez menos jovens, cada vez menos gente querendo morar em cidades? Vai diminuir. Tem que diminuir, não está acontecendo isso ainda. Nunca aconteceu de imóveis serem reservas de valor em lugares com a população diminuindo. Nunca. Todos os países que você pegar, Japão, Espanha, não sei o que lá, o pico demográfico é o pico de valor de imóveis. As raras exceções, é lá como Portugal, que o cara passa a usar imóvel como venda de cidadania e residência, não é isso? O Brasil vai ser colonizado? Vai trazer milhões de pessoas para comprar imóvel aqui para ganhar cidadania brasileira? Alguém vai vir para cá? Hein? Pelo amor de Deus, né? Se vir é pior ainda, vai ser uma colônia chinesa, né? Mas você acha que vai chegar a ponto de imóvel valer bosta assim, velho? Valer nada. Tipo, vou vender nessa casa, não tem quem comprar isso aí. Eu acredito que em Salvador, em 20 anos, vão ter ruas fantasmas. Eu fui na Galícia... Ruas fantasmas? Ruas fantasmas. Na Galícia, eu fui uma rua. Eu morava numa rua na Galícia, quando eu fui aprender espanhol e tal, galego lá. A rua que eu morava na Galícia, eu ficava a 200 metros do Palácio de Governo da Galícia e Santiago, a cidade mais turística da Espanha, metade das casas eram ruínas. Tipo assim, eu não estou falando de um lugar, numa vila, na casa do caralho. A maioria das vilas estão abandonadas em Portugal e na Espanha, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Vilas abandonadas. A maioria das vilas estão abandonadas. Não tem ninguém, nada. Estou dizendo, numa rua que eu morava a 200 metros do Palácio de Governo, tipo um lugar que tem atividade administrativa, que tem universidade, é a cidade turística maior da Espanha, que recebe mais turistas do que praticamente qualquer país do mundo, ali nos Estados Unidos e França, não é isso? Nesse lugar, a metade das casas eram ruínas. Imagine na vila lá. Em 20 anos, Salvador, vai ter rua e bairro... Vai ter rua fantasma. Condomínio que ninguém... Esses condomínios que o condomínio é absurdo. 2, 3 para de pagar, ninguém mais paga, acabou. O condomínio vira uma favela, não é isso? Cara, então... Caracas. A Venezuela chegou a ter um PIB per capita maior que os Estados Unidos. Sim. Pois é, é um texto das casas não tão vazias em Caracas? Os caras abandonaram, os caras abandonaram. Os caras abandonaram, não é isso ou não? Os caras abandonaram. Os caras não vão lá, lá fodeu. É, mas os caras tiveram que correr de lá. O governo nacionalizou todas as empresas, os caras falaram, ó, deixou vazado aqui, senão tão fodido. Você morre em tudo ou você vai se fuder? Eu acho que é diferente, no caso. Monarca teve que vazar daqui? Hã? Monarca teve que vazar daqui? Sim. Como é o nome? Felipe Martins tinha que ter vazado daqui se ele não cresce cadeia? Sim ou não? Sim. Quem doou o Pix para Bolsonaro vai sofrer expurgo ou não vai? Qualquer livro, qualquer livro de ciência política, de qualquer faculdade, é primeiro semestre de direito, TGP ou ciência política, você vai lá. Tem Dalmo Dallari, tem o professor Reis Frid, tem vários livros. As quatro fases da revolução, não é isso? Tem a tomada do poder, não é isso? Aí depois são os expurgos, a eliminação da potencial oposição, não é isso? Depois é a contra-revolução e no final a estabilização, que é quando eles matam os vagabundos, não é isso? Inclusive matam os militantes homossexuais, degenerados e tal, que eles usaram para chegar ao poder, não é esse o final que fizeram na União Soviética? A Cuba, Venezuela, essa galera toda não matou os gays, matou a lésbica, matou a classe média que levou eles para o poder ou não? Pois é, a gente está em que fase? Nos expurgos na segunda fase da revolução, não é isso? Essa galera que doou o Pix para o Bolsonaro, vai ser expurgada ou não vai? Aqui no Rio de Janeiro, aqui ó. Cara, eu acho que eles vão se ferrar. Não teve dois caras que disseram que eles não eram brancos, do curso de medicina, de direito, sei lá o que, aqui da USP? Teve. Procura a rede social dele para ver se esses caras eram petistas. Eu duvido que esses caras não fossem bolsonaristas. Esses dois caras que foram expulsos, que não eram negros o suficiente, vai procurar ver o histórico, quem é o pai e a mãe desses caras, vê se não doou o Pix para o Bolsonaro. Você acha que esses caras são petistas? Que tem um peixe? Se fosse, não tinha rolado isso aí, né? Eu tenho certeza que quem doou o Pix para o Bolsonaro, muita gente vai se ferrar nisso aí. Muita gente, é questão de tempo, assim. É, já rastrearam isso aí, já abriam, sabe todo mundo. É, eles já pediram para olhar a rede social de todos os bolsonaristas. Se o governo não tem controle para o CPF do telefone de quem estava na Paulista aquele dia? Tem. Já tem a lista do CPF de todo mundo. É porque é muita gente, né? A gente está falando de 800 mil pessoas. A operadora dá de boa, bicho, sem mandado judicial. E se eles dão de boa, de boassa. Eu falo que não tem gente para ficar investigando todas essas pessoas ali. É dado agregado, ele tem um arquivo com CPFs, vai cruzar com o que doou para o Bolsonaro e vai cruzar com a rede social. E na hora que ele der 4 ou 5 hits, já vai em cima do cara. Ouvida telefônica em agregado. Ninguém fica ouvindo o telefone, não. Tem busca de palavras. Aí depende do número de palavras que você falar e você começa a ter investigação de humana. Eu estou ligado, mas o que a Beleira está falando é que são 800 mil. Não é que não vai acontecer. É isso, é exatamente o que você falou. Você não vai chegar e matar todo mundo de cara. É, mas você entendeu, é muita gente. Vai pegando os maiores, vai pegando os maiores ali. O cara doou, o cara foi, o cara apostou, não é isso? Vai aumentando a chance, não é isso ou não? Você não precisa pegar todo, você vai pegar de cima a baixo, não é isso ou não? Sim, sim. Já está acontecendo isso aí já, né? Os caras que financiou aí a ida aí do dia 8, vários estão se ferrando aí. Vários empresários aí estão se ferrando. E essa galera vai embora ou vai ficar até o final? Não, uma grande massa vai se evadir. Depende, sim. Depende se o cara sabe ir, porque tem cara que não sabe ir e acaba... O que vai acontecer com o valor do real nos próximos anos? Vai ganhar valor em dólar ou vai ganhar valor em ouro ou vai perder? Vai perder. Vai ganhar valor em Bitcoin ou vai perder? Isso aí já está perdendo. Mais a gente vai desinvestir ou vai investir? Mais a gente vai morar no exterior ou mais a gente vai vir para cá? É isso. Em 20 anos o Brasil vai ser um ótimo lugar. Em um ótimo lugar para se aposentar. Acho que vai ser um lugar bem seguro e um lugar bem barato. Mas Venezuela e Cuba também são lugares bem baratos. Agora se você detesta o governo lá, você vai ser eliminado. Mesmo que você seja milionário, se você ficar falando mal de Castro, dos caras, você vai morrer. Não é isso ou não? Sim. Morre. Vai se ficar. Sim. Eu estava pensando... E Dubai também. Se você ficar dando teste e está falando mal de moço de... Você vai tomar chibatada e vai se lascar lá. Não é isso ou não? Lá você tem dinheiro, mas você tem que ver o que você vai dizer. Não é isso? Se você pregar Jesus na rua, você vai morrer. Não é isso? É, mas é diferente. É um lugar que você sabe a regra do jogo. Você sabe a regra do jogo. Isso que é um bacana. O cara é soberano. Ele tem o direito. Inclusive, ele tem o direito e a responsabilidade. Não é isso? É que ele é a casa dele. Não é isso? Você é um convidado ali. Não é isso? Uhum. Estou aqui sem jogar o jogo. O problema é quando você não sabe jogar a regra do jogo. É isso que o cara diz que a regra é X e a regra é Y. Aí o cara vai lá e toma a sua casa. É uma Venezuela da vida. O cara toma o seu dinheiro. E é pior, né, cara? Cara, você sabe o que eu estava pensando aqui? Até porque você falou da sua região lá, que já vai ter em 20 anos aí, ruas que vão estar em desertos e um monte de casa. Eu vi isso. Vilas vazias. Vilas, vilas na Espanha e Portugal. Mas aqui no Brasil, hoje você vê a maior fonte de emprego e de renda que o governo faz hoje é a minha casa e a minha vida. Construção civil. Isso é o maior erro. Vamos pensar. Você vai comprar uma coisa que eles estão dando de graça a vagabundo? Vários municípios, inclusive, do meu trabalho, foram dominados por crime, porque os caras deram um monte de vagabundo. Não era da cidade, negócio de minha casa, minha vida, não é isso? E olha aqui, está dando um monte de casa para um monte de gente. Vai sobrar a casa. Vai querer controlar o porquê aquilo ali. Vai sobrar a casa, vai sobrar tudo. Para que está fazendo isso? O governo não consegue mapear isso aí? Não, e outra coisa. Está fazendo isso em troca de voto. Porque ele imprime infinito. Ele imprime infinito o dinheiro, não é isso ou não? Imprime infinito. A China construiu 50 milhões de casas. Tem gente que eles são 100, que não mora em ninguém. Às vezes, destruindo o edifício inteiro. É, mas o problema é que aqui no Brasil, por exemplo, eles ainda falam em déficit populacional, entendeu? Déficit de moradia, né? Existe déficit populacional. O déficit, inclusive, que tem no Brasil maior é de esgoto. Eles vão construir infraestrutura de esgoto e lixo. 90% dos municípios no Brasil tratam lixo? Tratam esgoto? Isso aí é bom para isso. Para acabar com o déficit populacional, tinha que subir a favela e acabar com essas coisas criminosas de ficar jogando esgoto em qualquer lugar. Eles vão subir a favela e demolir essas merda aí que ficam jogando esgoto em qualquer lugar? Esse crime é vital, o cara vai fazer casa em um lugar desse, não é isso? Vai sair derrubando essas coisas? Vai dar choque de legalidade? Vai dar choque? Vai derrubar? É, se quiser, tem como acabar. Tem como? Vai entrar e derrubar as favelas? Vai botar 2 milhões de pessoas na rua? Não, dá pra fazer casa pra todo mundo aí. Mas o cara vai querer sair da beira da praia? O cara vai querer sair da beira da praia onde ele mora no Rio pra ir pra casa do caralho? Não quer não, não quer não. E outra coisa? Pra você fazer isso, ia ter que morrer 10, 9, 10 milhares de pessoas. Eu ia sair de lá. Ia ter muita gente que ia resistir até a morte, ou não? Não, ele vai sair de lá e ter em casa, mas aí ele vai ter internet, energia de graça, porque, você entende? Aí vai ter despesa com essa casa. Você não disse que a aplicação da lei no Brasil não era regra, rapaz? Na cidade onde eu moro, a maior parte da água não é paga em base, a empresa de água. A maior parte das casas não pagam luz. E você me dizendo que a regra é a legalidade, ó. Não foi você que disse que a regra é a legalidade? Que a gente disse que a gente estava com o direito? O quê? A regra é o roubo de luz, a regra é o roubo de água, a regra é a lei legal, não é isso, hein? O governo não respeita a lei, imagina o ente privado, não é isso? Mas lá em Camaçaria o povo não paga água, não? Nem energia? Depende da região, é porque Camaçaria é uma cidade industrial. O único prédio acima de 5 andares que eu já vi na cidade foi construído como Getúlio era presidente. Caraca. Que ano que Getúlio morreu? Que ano que Getúlio morreu? É isso, você entende que o centro de Camaçaria é uma cidade muito antiga, não é isso ou não? Que não foi por lugar nenhum, não é isso? Aham. O único prédio alto que tem mais de, sei lá, 7 ou 8 andares na cidade foi feito como quando Getúlio era presidente, não é isso ou não? Caraca. É um lugar que não foi por lugar nenhum, não é isso? Tem regiões que é do município de Camaçaria que cresceram, mas na Orla, que tem invasão pra cacete. Aí tem gato pra zorra. Itaparica, Salvador, bicho. Inclusive é uma das perícias que a gente faz lá também, a gente faz flagrante de gato. Eu vou lá encostar, porque se não tiver ligado consumindo energia, não é flagrante de furto. Isso é uma das perícias que eu faço bastante também na roça. Na roça com os caras. Não, às vezes o cara tem uma fazenda, na época que eu trabalhava em Valência, já peguei caso, bicho, do cara consumir 200 mil reais de energia por mês, roubando a coelba, bicho. O cara tem criação de camarão, de produzir toneladas por mês. Você vê, meu Deus, tipo, motor, bomba, porra toda, um transformador, tamanho desse lugar aqui, meu irmão, tudo no gato, não é isso ou não? O cara roubando da rede de alta tensão, você diz, rapaz, esse aqui botou o bocano, não é isso? Mas é isso, um cara desse não tem como o governo não ir atrás, não é isso ou não? Esse aí escandalizou, não é isso ou não? Lá é o melhor lugar pra... Lá é bom pra minerar Bitcoin, Lá. Você montou uma fazenda de mineração. O problema é que ele ia perder o equipamento, o equipamento de Bitcoin era fácil a gente levar pra polícia. Você vai conseguir entrar no negócio de pegar o camarão lá ou não? Hein? Carregar o transformador do cara, cê entendeu? 600 mil, Andy. Vai lá entrar na lagoa artificial, tira o camarão de lá, vai... Hein? Cara, mas até pegar o cara já consumiu energia com força. O problema é que até com energia de graça é difícil minerar Bitcoin no Brasil, porque você tem um equipamento que não é nem o dinheiro, não é nem pagar o imposto. O trâmite burocrático de trazer essa máquina pra cá inviabiliza. Se você comprar uma máquina top e demorar três meses pra começar a rodar, você já perdeu metade do valor da máquina. E você chega aqui e a máquina não chega rápido. O problema é embaraçar a doaneira, não é nem pagar imposto no Brasil. Você compra uma coisa qualquer do exterior, demora meses pra você receber, não é isso? Essas máquinas ficam bem soletas muito rápido. Às vezes exponta. Não tem. O Brasil não tem como fazer nada de alta tecnologia. Estou dizendo, não existe mais engenharia nesse país, não. Acabou. Eu tenho um amigo lá na nossa cidade que tava minerando Bitcoin lá e tava fazendo massa na casa dele. Roubando energia elétrica. Não, cara, ele pôs solar lá, ele não tava fazendo gato, ele não tava fazendo gato não. E ele ainda me mostrava assim, ele tava tirando tipo assim, 50 mil reais por mês minerando. Mas se o cara pagava energia elétrica é impossível, velho. Rapaz, ou o cara tinha algum esquema de trazer máquina de algum lugar do Paraguai, de Natura e tal, ou roubava energia elétrica absurdamente. Se não tiver nenhum desses dois, não tem condição. Não, trazia as máquinas de fora, trazia as máquinas. Tá tora, não é isso? É, é. Metendo o carro, uuuh, com a Polícia Federal atrás, uuuh, que não é hora de filme. Não, pagava a comissão, pagava 20%. O cara trazia a máquina lá, ele dava 20% lá e montava lá. Mas o cara tava com uma baita fazenda lá, minerando lá, e tudo com ar-condicionado na sala, assim, ó. É, tem que resfriar o negócio. Uma salinha pequenininha tinha quatro ar-condicionado, numa salinha tipo 3x3. Peça. Peça.